Tá com fome? Tá com a barriga roncando? O episódio de hoje do Tá Na UF, Tá Em Casa vai te apresentar o restaurante universitário, o meu, o seu, o nosso RU. Mas antes de entrar no RU, você precisa fazer uma coisa muito importante, a sua carteirinha de estudante. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer ao chegar na UFJF é a sua carteirinha de estudante, pra poder ter acesso à biblioteca, ao RU, e também pra pagar aquela meia entrada no cinema, porque não tá fácil pra ninguém, né, gente? Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, eu tô com o Jovelino, gerente do restaurante universitário, e ele vai contar pra gente como o estudante pode fazer a carteirinha. Ele deve entrar no site da UFJF, lá nós temos a página do RU, ele tem um link pra só listar a carteirinha. Quando ele clicar nesse link, já vai aparecer lá o passo a passo pra ele fazer. Mandaremos um e-mail, dizendo que a carteira tá pronta, e ele vai poder pegar as carteiras aqui no RU Campus, ou lá no RU Centro. Aproveitando que a gente tá falando de RU Campus e Centro, quais são os horários de funcionamento das duas unidades do restaurante universitário? Sim, aqui no RU Campus, nós estamos servindo ao almoço de 11 às 14, e o jantar, temos que em abril vai voltar ao normal, que seria de 17 às 20 horas. No Centro, nós servimos só o almoço, e é de segunda a sexta, e o horário é de 11 às 14. Todos os dias, o restaurante universitário solta o cardápio nas redes sociais do restaurante. Então, fica ligado! No próximo episódio do Tá Na UF, Tá Em Casa, eu vou explicar pra vocês como eu fiz pra chegar até aqui, no RU Unidade Campus, porque subir esse morraréu e essas escadarias ninguém merece. Mas agora, chegou a hora boa, vamos almoçar? Vamos! Até o próximo episódio do Tá Na UF, Tá Em Casa! E aí E aí E aí